Música Eu nunca dei um jeitinho, vim devagar o mundo penando, tentando acertar Neguinho não me deu nada, a não ser porrada, ser mal passar fora E eu lá, tem parasita nativa, exportando divisa, eu suando a camisa Por honra da firma, a vida é assim, até minha gata dá pra todo mundo Só não dá pra mim, se um bagão não me chuta, eu peço desculpa que luta Pra não complicar, se me chamar de bagaço, agradeço, obrigado Um abraço, isso aí até já, não tenho tempo pra sarro, o sapato furou Acabou o cigarro, meu time perdeu, incharam meu carro, pisaram meu calo Até minha comida, acho que eu não comendo Sou brasileiro, adoro esse coreto É agora ou nunca, já não tem talvez Tão me dando gelo, tirei o bico preto Mas vem aí, a minha vez Eu nunca dei o jeitinho, vem devagarinho Penando, tentando acertar Neguinho não me deu nada, a não ser porrada, ser mal passar fora E eu lá, tem parasita nativa, exportando divisa E eu suando a camisa, por honra da firma A vida é assim, até minha gata dá pra todo mundo Só não dá pra mim, se um bagão não me chuta Eu peço desculpa, que luta pra não complicar Se me chamar de bagaço, agradeço, obrigado Um abraço, isso aí até já, não tenho tempo pra sarro O sapato furou, acabou o cigarro Meu time perdeu, incharam meu carro, pisaram meu carro E até a comida, cachorro meu Mas sou brasileiro, adoro esse coreto É agora ou nunca, já não tem talvez Tome tanto gelo, tirei o bico preto Mas vem aí, a minha vez Mas vem aí, a minha vez Música 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 Música